Música Galera, insurreição, mata o... O cago, o cago, o cavaleiro do grau Encha a guarnição dele de ghouls para colocar nossos inimigos uns contra os outros Então onde está o velho Itaiyan? Achei que estava aqui Talvez esteja, talvez esteja Eu não gosto do seu peito A senhora chegaram para onde? É traição A senhora que está atrapando o gairo Galera, o que é que é? Galera, o que é o cara que está atrapado? Galera, o que é? Galera, o que é? Galera, o que é? Galera, o que é? O que é isso? O que é isso? Escape das garras do Senhor do Escuro. Esse toque foi a porra. O que é isso? Oh, Ivan! Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.